As disputas dos jogos escolares e paraescolares em Campina Grande estão acontecendo pela categoria A, com alunos de 12 a 14 anos. Os jogos fazem parte da terceira regional de ensino, envolvendo aproximadamente 15 cidades e cerca de 75 entidades, ultrapassando o número de 1.200 atletas. A gente superou esse ano a expectativa que nós tínhamos, a gente cresceu o número de participação de colégios nessa etapa de 12 a 14 anos, superando a nossa meta que tínhamos estabelecido. A gente está com 75 escolas participando da competição e realmente movimentando, voltando a movimentar essa meninária que é a base do esporte, meninas de 12 a 14 anos. São meninas que estão começando sua vida esportiva ainda e realmente dando um caráter especial ao esporte dentro da nossa cidade. Não só da cidade, na cidade e da região em geral, que participam dos jogos escolares, são 41 cidades e temos a participação dessas 41 de cerca de 15 cidades entre os jogos. Então, nas diversas, temos 14 modalidades que são oferecidas, então participação em massa em todas as modalidades. Das 14 modalidades em disputa, o futsal foi uma das mais procuradas pelas escolas. Nós tivemos inscrição de 28 entidades no futsal masculino e uma equipe no futsal feminino. O futsal feminino, porque a gente sabe que essa categoria não é bem requisitada nas escolas ainda, mas o futsal masculino foram 28 equipes, no total de 57 jogos. A final marcada para o dia 6 de junho, às 17 horas, aqui no Estadual da Prata. Então, daqui para lá, teremos muitos jogos de futsal aqui em Campina Grande. E o nível técnico vem agradando os professores que coordenam o futebol de salão. O nível técnico está bom, então, daqui para frente a tendência é melhorar a partir da segunda fase, onde vai ter os confrontos de equipes mais fortes. Hoje mesmo tivemos um grande jogo, foi o confronto entre Alice Coutinho e Santonoff, duas das equipes favoritas ao título. Um jogo muito bem disputado aqui no Estadual da Prata. Durante esta e a próxima semana, várias outras modalidades, tanto coletivas quanto individuais, estarão movimentando os mais de 10 locais destinados aos jogos escolares na cidade. A competição teve início no dia 23, com a nossa abertura, e ela ainda está prevista até o dia 6. Então, daqui para lá, ainda vão ter vários confrontos esperados e na expectativa grande das escolas, colégios de gratin, se tornando tradição em se enfrentar em finais. E, claro, vale uma vaga para a próxima etapa. O campeão daqui vai para a etapa estadual e, posterior, se for se classificar na estadual, representar também o nosso estado na etapa nacional.